Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quarta-feira dia 6 de agosto. A gente está diariamente de segunda a sexta-feira das 6h30 às 7h da noite, sempre levando muita música, cultura e informação até a tua casa. Nosso sinal aberto chega a mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se liga aí então, no programa de hoje quem vem fazer um som ao vivo é a banda Joe Folk, que está lançando seu primeiro EP. O projeto de Folk Rock foi criado há mais de um ano pelo músico de canoa Sandro Saldanha. Ainda hoje a gente confere um bate-papo da Fernanda Fel com o Zé do Belo sobre a carreira dele e o lançamento do novo disco. Estou chegando e eu vou ver como é. Esse é o nome do novo álbum do Zé do Belo, que traz músicas de músicos consagrados da música popular brasileira. Eu conversei com o Zé do Belo e vocês assistem daqui a pouquinho aqui no Radar. E hoje quem dá uma dica musical no Radar é o cantor e compositor Saulo Fiatz, do projeto de música autoral, escuta o som do compositor. E vamos de música ao vivo para iniciar o radar desta quarta-feira ao som do Joe Folk. Música Em cima da mesa o café gelado Desgostos, incertezas de tudo acabado Agora tanto faz Se não quer mais beber Agora tanto faz Você não tem mais por ver Um dia frio Num mundo tão distante Num mundo tão distante Humor vazio Estanto o teu semblante Não sou mais Aquele que te conheceu Agora não sou Agora não sou mais Agora não sou mais Agora não sou mais aquele que te conheceu Agora não sou mais aquele que te conheceu Pode me chamar de louco Mesmo assim eu tô contente Dizer que tô errado Que eu não olho pra frente Não sou mais Não sou mais Aquele que te conheceu Agora não sou mais Mas aquele que te conheceu Agora não sou mais Em cima da mesa o café gelado Desgostos, incertezas de tudo acabado Agora tanto faz Se não quer mais me ver Agora tanto faça e não tem mais porquê Num dia frio, num mundo tão distante Humor vazio, estampo teu semblante Não sou mais aquele que te conheceu Agora não sou mais aquele que te conheceu Pode me chamar de louco, mesmo assim eu tô contente Dizer que tô errado, que eu não olho pra frente Não sou mais aquele que você sonhou Agora não sou mais aquele que você sonhou Em cima da mesa, o café gelado Desgostos e certezas de tudo acabado Agora tanto faz se não quer mais me ver Agora tanto faça e não tem mais porquê É isso aí, é isso aí, banda Joe Folk nessa quarta-feira no Radar E aí, Pia, tudo beleza? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, tudo feliz Obrigado pela presença de vocês aqui Valeu, a gente que agradece Sandro, cara, quer dizer que a tua família vem do samba e tu foi pro lado do Folk e do Hong Teu pai e teu pai são mais do lado do samba Exato, escola de samba em Arroio do Sal Sempre envolvido, o vô da boemia, do samba, o pai também, mas era já mais pagode nos anos 90 E eu optei pelo Folk e Rock, a vertente mais violão, assim Busquei uma coisa mais folclórica também aqui do Sul, uma coisa mais dos Pampas Uma coisa bem... Mas eles também tocam instrumentos de corda? Não, percussão Pai, arrisca, mas é boa, mais percussão mesmo Cara, e pra fazer esse projeto foi uma coisa que tu pensou Pô, vou fazer daqui pra frente um projeto de Folk, se trancou lá no quarto Começou a compor compulsivamente Exatamente, deixei tudo pra trás Comecei composições novas em agosto do ano passado Fiquei dois meses só fazendo as músicas mesmo pra esse projeto E já surgiu o CD e veio a ideia e quando vir eu chamei os guris pra tocar comigo aí Já tocamos em outras bandas juntos, desde dois mil e pouquinho ali E daí eram os caras que eu conhecia também Já vai chegando perto dos 30, a gente vai curtindo Vou chamar os caras que realmente a gente conhece Tem que ter afinidade também, né? Claro, com certeza Legal, cara, eu te convido pra te continuar no programa hoje Fazer mais um som daqui a pouco e bater mais um papo com a gente Beleza, valeu, cara Segura aí A gente assiste agora um VT O Zé Dubelo, ele teve aqui em Porto Alegre pra lançar o terceiro álbum A Moda Chegando e Eu Vou Ver Como É Que traz clássicos da música brasileira A nossa colega Fernanda Felba ter um papo com ele Sobre esse novo momento da carreira do Zé Dubelo Confere aí O cantor Zé Dubelo está de volta a Porto Alegre Pra lançar o novo álbum A Moda Chegando e Eu Vou Ver Como É Tudo bem, Zé? Tudo bom, tudo jóia Conta pra gente qual que é a ideia, a proposta desse novo lançamento aí A ideia é resgatar sambas do começo do século XX, emboladas também Músicas muito bonitas que eu conheci, assim, fazendo pesquisas, né? E eu resolvi fazer releituras, rearranjar elas e trazer pra época de hoje e mostrar pro público de hoje, né? Como é que elas são, assim, são músicas muito boas que foram deixadas no passado Quase nenhuma delas foi regravada Algumas delas, dá pra dar algumas dicas aí do que vai surgir? Sim, é, compositores que foram pioneiros do samba, como João da Baiana E da embolada, como Manezinho Araújo, Jararaca Assim, obras que ficaram, realmente ficaram esquecidas no tempo Que eu escutei e adorei as músicas e as melodias E acho que vale a pena regravar e mostrar, né? Eu tenho várias pra mostrar pro público Tu estás agora em João Pessoa, escolheste a Paraíba Conta pra gente um pouquinho como que foi essa mudança aí na tua vida, na carreira também É, mas na verdade eu sou meio cigano mesmo Porque eu morei em Florianópolis, Curitiba Depois fui pra Brasília e agora eu tô em João Pessoa É porque eu sempre curti, assim, a cultura do Nordeste Aquele povo é muito acolhedor, também é muito bacana A música deles eu gosto muito também E como esses artistas que eu tô resgatando São quase todos eles de origem nordestina A própria embolada veio do Nordeste João Pernambuco, Jararaca, Manezinho Araújo Então, e as músicas falam de coisas de lá Eu achei que o melhor é começar por lá mesmo, esse trabalho, né? Tô sendo bem recebido lá no Nordeste Estão gostando muito desse meu trabalho novo E voltar pra Porto Alegre como tá sendo? Então, uma vez por ano eu sempre venho Pra visitar os amigos aí, fazer um showzinho, né? Mostrar o que eu tô fazendo Mas pra morar, pra mim não serve, por causa do frio Aí eu ponho os pés aqui e já começa rinite, asma Vamos de música então, vamos ver como é que tá Vamos dar uma palhinha pro pessoal do Radar Do que vai vir aí nos próximos shows e nesse novo álbum? Vou mostrar uma música de Getúlio Marinho Um samba da década de 30, chama Mole o Pano Mole o Pano Pega na cuica Puxa certo com cadência E veja o samba como fica Mole o Pano Pega na cuica Puxa certo com cadência E veja o samba como fica Um abuso Tô de mais autoridade Fazer pop Que é pop Só por ter felicidade Fiz barulho Porque me juro decente Lamei de molhar o Pano Me gritei Vamos em frente Mole, mole, mole o Pano Pega na cuica Puxa certo com cadência E veja o samba como fica Mole o Pano Pega na cuica Puxa certo com cadência Grande Zé do Belo E maiores informações Sobre o novo CD do Zé do Belo Vocês encontram no site www.zedobello.com A gente faz agora Um pequeno intervalo Aqui no Radar E já voltamos Com mais banda Joe Folk Não sai daí